E aí, antes de assistir o vídeo, deixa o like, se inscreve no canal, por favor. Já deixou? Então agora sim, vamos pro vídeo. Pessoal, já cheguei com a pipoca. Que filme a gente vai ver? Como assim, Duda? Fez pipoca? É... A gente não te chamou, não. Ué, Pedro, como assim? Eu quero ver esse filme com vocês. É, Duda, é uma programação de casal, só eu e o Pedro. Ah, é uma programação especial só de casal, então vocês estão me excluindo. É, obrigada, vocês vão ver só. Ai, que ódio. Eu programei tudo e eles me excluíram. Eu preciso fazer alguma coisa pra acabar com essa melação deles dois. Eu não acredito, eu tive uma ideia. Como fazer o hambúrguer da raiva? Divertidamente dois. Toda pessoa que comer esse hambúrguer vai ficar com raiva. Tem um molho especial nele e eu vou servir pra esses dois pombinhos chatos. Todas as minhas esperanças estão nesse molho da raiva. Bom, agora é só passar bastante igual eu vi na internet. Olha só, tá ficando incrível. Agora é só fechar e levar pra aqueles dois. Ah, gente, desculpa atrapalhar a programação romântica de vocês, mas eu imaginei que vocês fossem ficar com muita fome. Aí eu fiz dois hambúrgueres, sabe? Um pro Pedro e um pra Rafaela, minha cunhadinha incrível. Tamo aqui. Ai, Duda, você acertou. A gente realmente tá com fome. É, acertou mesmo. Me dá aí, irmã. Tá bom, gente. Bom apetite. Amo vocês. Depois outro dia a gente vê outro filme. Mas, Duda, você não ficou com raiva não por a gente ter te excluído? Eu ficar com raiva? Claro que não, gente. Eu super entendo que vocês queriam um tempo a sós. Tá? Eu vou pro meu quarto. Ah, então tá bom. Vamos comer. Obrigado, Duda. A gente te ama. Agora é só esperar. Ai, quer saber, Pedro? Eu tô achando esse filme muito chato. É, mas foi, você tem que escolher. Eu queria ter um filme de terror. Rafaela, eu odiei. Não, mas eu não quero falar com você, não. Você é muito chata, viu? Pode ir embora, não tô nem você. Você não se importa com o que os outros acham mesmo, né? Eu não gosto de você mais. Caramba, eu tô chato. Deu certo mesmo. Olha só, eles dois estão com muita raiva. Pessoal, como vocês viram, hoje eu dei um troco no Pedro e na Rafaela. Mas se vocês quiserem que eu me vingue mais e que eu teste mais receitas divertidamente, deixe o like e se inscreve no canal. Beijo, fui. Pirulito mágico. Compre e vire um herói. Compre e vire um herói. Ei, é isso mesmo que eu tô ouvindo? Você falou que tá vendendo pirulito que transforma as pessoas? É, ele é mágico. Ah, tá. Até parece. Eu não acredito nisso, não. Esse pirulito que eu tenho é mágico Eu não acredito no que eu tô vendo Ele dá super poderes, escolhe o seu logo Ainda não tô louca, louca, louca Fiquei curiosa, vai me dar esse vermelho Mas cadê o dinheiro? Tem que me pagar primeiro Só espero que você não esteja me enganando Já já tu vai ser a mulher maravilha Era verdade, hein? Fiquei muito gata Esse pirulito é poderoso Ele fez mágica Eu tô forte Forte pra caraca Tenho super poderes E ainda por cima Fiquei muito gata Eu sou a super Duda Agora eu virei a Mulher Maravilha Eu tô muito forte Ih, gente, a Duda tá ficando doida Olha essa roupa aqui Esse pirulito é mágico mesmo Ah lá, falando que é a Mulher Maravilha Nossa, eu me sinto uma heroína Vê se pode Uma corzinha hoje eu quero pegar Toda bronzeada eu vou ficar Vou passar um protetor pra eu não me queimar Se não toda vermelha eu vou ficar Prontinho, agora é só sentar e relaxar Ficar sentindo a brisa do mar Vou é dar uma cochilada Daqui a pouco eu acordo e me molho lá na água Ai, gente, que sono bom aqui na pra... Ai, caramba Meu rosto Nossa, meu rosto tá muito quente E tá ardendo demais O que que eu fiz? Toda queimada eu tô Toda queimada eu tô Só queria uma corzinha Olha isso Estou toda de dar Ai, meu Deus, socorro Foi esse protetor Foi esse protetor Tava fora da validade Nem viço Estou toda de dar Ai, meu Deus, socorro Duda Ei, Duda Duda, tô falando com você Ai, que que foi, Rafaela? O que que foi? Tô ouvindo música Então, deixa eu te avisar Hoje eu vou te levar na escola É o quê? Me levar na escola? Não? Tá doida? Por que não? Não vai dar não, Rafaela Hoje não vai dar pra gente ir pra escola junta não Outro dia você me leva Sei, tá escondendo alguma coisa de mim Vou te levar sim, vambora Não, não tô escondendo nada Eu não sou de esconder nada É que assim, justo hoje Eu não posso ir pra escola com você Duda, já falei Você não vai de vã Não vai andando Já até cancelei com o garoto Eu vou te levar Tô te levando Pelo amor de Deus, não O que que eu faço agora? Ai, droga O que que eu faço agora Se a Rafaela me levar na escola lá Ela vai descobrir tudo Ai, não Já sei Eu vou pedir pra ela me deixar bem longe da escola Assim, umas três quadras antes Aí eu vou andando Já tô indo, Rafaela Anda, Duda Vamos, para de enrolar Vamos pra escola, entra Calma, Rafaela Já tô indo Que droga Bora Ai, caramba Por que justo hoje? Por que justo hoje? A Rafaela não pode me levar na escola Rafaela, deixa eu te falar Para o carro aqui Que que foi, Duda? Eu vou te deixar na escola Não vou te deixar aqui, não É, eu vou descer aqui Que eu lembrei Eu tenho que ir pra escola andando hoje Pra eu bater minha meta diária de caloria Duda, mas aqui ainda falta muito Pra você chegar No meio do mato É que eu tô Eu tô fazendo caminhada todo dia Eu nem vou pra escola, não De van Eu brinco Eu peço pro motorista me deixar antes Ai, Duda Quer saber de uma coisa? Eu vou te deixar aqui mesmo Eu sei que você tá me escondendo Alguma coisa Vai, vai Pra porta do carro Obrigada Eu, eu Depois eu te ligo Tchau Ufa Essa foi por pouco Agora eu vou pra escola Essa garota tá aprontando alguma coisa Mas eu sei onde ela estuda Eu vou lá Eu acho que é aqui que ela estuda Olha só, Duda Ela tá com crush Por isso que ela não queria que eu trouxesse ela na escola, né? Ah, mas eu vou acabar com a graça dela Eu vou lá contar pro Pedro Pedro, eu nem te conto Oi, Rafaela Eu tô aqui trabalhando Duda tá com crush na escola Você tem que ir lá ver Ela tá cheia de vergonha É o quê? A Duda tem crush? Ela nem queria que eu levasse ela na escola Vamos lá ver Ah, mas eu não aceito isso não Ela é muito nova ainda pra namorar pra ter crush? Não A gente precisa bolar um plano Eu já até pensei em um plano Não sei se você vai concordar comigo Vamos lá, vamos lá Eu também já tive uma ideia Vamos lá buscar ela Ai, nossa Que demora Hoje minha avó tá demorando muito Mas assim é bom que eu posso passar mais um tempinho aqui com você, né? É, Duda Pô, a gente pode ficar aqui conversando um pouco Você é muito legal Oi, pessoal da escola da Duda Aqui é o irmão dele Eu fiquei sabendo que ela tá com crush Rafaela, Pedro Para com isso Desliga-se agora Olha ela ali Oi, Duda Aqui é o seu servidor Vem cá, vamos pra casa pra gente Me desculpa Calma, gente Nem isso não Que casalzinho lindo Miguel, me desculpa Tá demorando Tá demorando Ai, eu vou pra casa andando Olha só, Duda Não sai desse telefone Com certeza você tá conversando com aquele menino Não quer mais saber de nada Ah, mas eu vou dar um jeito nisso Olha só, eu sabia Eu tô conseguindo ler tudo daqui Ela tava conversando com esse menino Ah, peraí, peraí Ela tá saindo É a minha hora Olha só, ela saiu É a minha hora perfeita Cadê, cadê Miguel? É, Miguel Me encontre na praça Pronto Agora eu vou lá encontrar com esse maluco Caraca, a Duda tá demorando Cadê ela? Ah, então você é o famoso Miguel Quem é você? Eu, digamos que eu seja seu cunhado Cunhado? Eu não tenho cunhado É, tem sim Pensa bem De quem você mais gosta Não, não Eu tava brincando Eu não gosto dela, não Ué, dela é quem? Você falou que não tem cunhado Não, não Sai, me solta Eu não fiz nada Não fez nada? Mas você queria se encontrar com a minha irmã aqui Pra quê? Ei, mano Calma O que que aconteceu? Ai, cara Desculpa Sabe o que é? É quando eu fico nervosa Eu faço xixi nas calças Eu tenho que ir embora Cara, eu não tô acreditando Tu fez xixi nas calças Daqui a pouco a gente se fala Ou nunca mais Tá bom, cara Fica tranquilo Nossa, esse era o garoto que a Duda gostava? Ai, esse garoto ficou cheio de medo Pedro, que bom que você chegou Sabe por quê? O Miguel me contou tudo Ele me bloqueou Ele não quer mais falar comigo Miguel? Quem é Miguel? Nem sei quem é O que que você tá falando? Deixa de ser cínico, Pedro Ele falou que você foi lá falar com ele Seu ciumento Ai, Duda Tá bom Então eu vou falar a verdade Foi o mesmo Eu fui lá e imprensei ele na parede O menino ficou cheio de medo Isso é pra você aprender Pelo que você fazia comigo e com a Rafaela Eu me vinguei Mas deixa Agora você vai se ver comigo Ai, Duda Para com isso Ai, finalmente eu cheguei Agora eu vou poder comer meu lanche sozinha Meu irmão não tá em casa Oi, Duda Já tá em casa Oi, Pedro É, você não tá na faculdade? Ah, não É que hoje eu não tive aula, não Peraí Tá sentindo esse cheiro de bolo? Cheiro de bolo? Não Eu não tô sentindo nada Nossa, então o Duda tá ficando maluco Tô cheio de fome Eu vou subir É, é, volta pro seu quarto Tá doidinho Vou esconder do meu irmão Porque ele é um monstrinho Come tudo o que vê por perto Não sobra nenhum pedacinho Coloquei um pote na frente Acho que desse jeito já disfarçou Agora eu vou tomar um banho Daqui a pouco eu volto aqui e pego Nossa fome tá apertando E comer alguma coisa agora eu vou Achei bolo na geladeira Tá muito bom É de banana do jeito que eu gosto Tá gostosão Você tá doido Solta isso agora Deixei guardado na geladeira Agora é tarde, irmão, você me odeia Ai, Pedro Eu não acredito que você comeu meu bolo Eu trouxe pra mim Você é um fominha Oxe, irmã É que eu tava morrendo de fome Me desculpa Toma aqui, sobrou um pedacinho Ai, garoto, mas eu te perco Ai, ai, olha só, garoto Deixa eu só te falar Que eu e meu amigo Vamos jogar bola bem aqui na frente Se você não quiser levar uma bolada Mete o pé daí Como é que é a história, garoto? É isso mesmo, garoto Anda logo, mete o pé A gente sempre joga aqui nessa praça Anda Eu não, eu não vou sair daqui Eu não vou sair daqui Estou avisando Depois não chora Já falei não vou sair Bora, mano, jogar ali Deixa essa garota aí Se levar bolada Vou rir da cara Porque ela não quis sair Ai, mano, essa garota é toda metida Ela não quer sair, não Ela vai levar bolada Como é que é a história, garoto? Claro que não Chega aqui bem primeiro que vocês Eu não vou sair daqui, não, tá? Eu vou ficar bem aqui E aí, deixa eu ver se acertar a bolada em mim Vocês vão ver só Deixa ela aí, então Vai levar uma bolada na cara Ah, mas esses garotos Não estão nem doidos de me acertar Eu chamo logo o meu irmão Que ele é bem mais forte Bora, mano, vai Vou jogar pra tu Ai, meu rosto Eu vou falar com o meu irmão Que você me acertou Eu falei que eu tava aqui Vocês não tão me vendo, não Espera só pra vocês verem Ih, mano, ela tem irmão Ela vai chamar o irmão dela Bora meter o pé Caraca, é verdade, mano Bora correr Ela tem irmão Também tô com muita saudade, amor Também tô Ah, a Duda Eu nem sei cadê Ai, caramba, Rafael Eu acho que a Duda tá na cozinha Quebrou alguma coisa Eu vou lá ver Daqui a pouco eu te ligo Ô, Duda, aqui Duda, eu não acredito Você quebrou meu copo Favorito Pedro, irmão Me desculpa É que eu vim beber água E o copo acabou caindo da minha mão Ai, garoto Olha, eu só vou te botar de castigo Ai, não, irmão Por favor, não me bota de castigo não Hoje tem a festa da minha amiga Só tem um jeito de você não ficar de castigo, Duda Só tem um jeito Pedro, eu faço qualquer coisa Não me bota de castigo Você fazendo tudo pra mim Durante 24 horas Irmão, já pode falando Tudo pra ti eu vou fazer Então vai se preparando Não vai ser fácil pra você Hoje tá um calorzinho Preciso de água pra beber Espera aqui bem rapidinho Que eu já trago pra você Toma, irmão Vai se refrescar Trouxe uma coca Bebe com vontade Toma tudo, toma Aqui fora tá muito quente Me traz algo logo Tem que ser gelado Que garoto chato Vai, Duda Me traz logo alguma coisa pra beber aí Tem que ser gelado, vai Ai, Pedro Quer saber de uma coisa? Eu não vou ficar fazendo nada pra você não Eu que tô de férias, não é você? Ué, Duda Mas e não se combinado? Se você quiser vai buscar Não vou fazer mais nada não Tchau Essa garota Duda Abre aqui, Duda E tem a Rafaela me chamando? Ai, o que essa garota quer hoje? Hoje é sábado Calma, Júlia Ela já deve tá vindo, tá bom? Ai, o que que foi, Rafa? Oi, Duda O que que essa garota tá fazendo aqui? Calma, Duda Ela só veio falar com você Escuta o que ela tem a dizer Ai, menino O que que você quer aqui? Como assim o que eu vim fazer aqui? Já não basta ter quebrado a minha boneca? Tudo, então Como eu quebrei sua boneca da última vez Então eu trouxe um presente pra você Olha, eu trouxe essa boneca aqui só pra você Toma Ai, eu não acredito Você comprou essa boneca pra mim mesmo, Julinha? Ai, viu? Que bom que vocês fizeram as pazes Agora a gente pode entrar, Duda Tá muito calor aqui fora Não, Rafaela Não pode entrar, não Eu vou brincar sozinho Isso não significa que eu fiz as pazes com vocês, não Tchau Nossa, essa garotinha não muda, né, Rafaela? É, Julinha Essa garota não muda nunca Vamos embora Eu não acredito Essa boneca eu queria faz tempo Só que não dava, ela era muito cara Eu não tinha dinheiro Fica aqui do lado que eu vou no banheiro E é bem rapidinho Já volto pra brincar contigo Caramba, eu tava tão apertado O que que essa boneca tá fazendo aqui? Duda, vem brincar comigo E ela ainda fala o meu nome Como essa boneca veio aqui pro quarto Me lembro de ter deixado lá embaixo Com muito medo eu já estou ficando Boneca assombrada que fica andando Como essa boneca veio aqui pro quarto Me lembro de ter deixado lá embaixo Com muito medo eu já estou ficando Boneca assombrada que fica andando Quer saber de uma coisa? Eu vou ligar pra Rafaela Eu preciso falar com a irmã dela Julinha Julinha, olha só A boneca que você me deu Ela é mó assombrada Pode ir vindo buscar ela Eu não quero mais não Não, eu tô falando Julinha Cadê meu telefone? Ai, caramba Ela pegou meu telefone Socorro Ai, tô pensando aqui Eu não queria mais brigar com Maria Eduarda Eu acho que a gente poderia se dar muito bem Eu vou fazer alguma coisa pra agradar ela Oi, Dudinha Quem é minha Dudinha favorita? Ai, Rafaela, o que foi? Fala logo, eu tô vendo o desenho Maria Eduarda, eu quero te mostrar uma coisa O que você quer comigo Não dá pra me esquecer Calma, não fala assim Eu só vim trazer uma coisa pra você Contigo quero ficar em paz Eu sei que tu gosta demais Trouxe esse brigadeirão Tu é viciado em chocolate e vai amar de montão Como você acertou Eu amo chocolate de montão Mas não come tudo É melhor você deixar pra amanhã Tá gostoso Eu acho que não vai ter como sobrar nada, não Duda, eu acho melhor você comer com calma Senão você vai passar mal Ah, Rafaela, é que esse chocolate que você me deu tá muito do... Ah, Rafaela, minha barriga tá começando a doer Duda, o que tá acontecendo? Eu acho que eu tô passando mal Eu vou no banheiro Gente, o que pode ter dado errado? Maria Eduarda ficou com dor de barriga Eu vou conferir o chocolate Meu Deus Tá fora da validade Ai, caramba Olha só o que o pessoal tá falando desse novo milkshake Milkshake do Grimace Nossa, o pessoal passa mal Caramba, eu nunca teria coragem de tomar esse milkshake, não Tá amarrado Mas eu queria tanto que alguém que eu conhecesse Tomasse pra eu ver o que que acontece Oi, Duda Oi, Rafaela Nossa, tá um calor hoje, né? Qual é aquela loja de sorvete que vocês costumam pedir aqui? Ah, a loja de sorvete É... Ih, Rafaela, sabe o que aconteceu? Eu vi ontem, a loja de sorvete fechou porque faliu Fechou? Mas eu conheço uma loja de milkshake que vende muito bom também Ah, tá bom, a gente vai se refrescar do mesmo jeito, né? Ah, pode ser um milkshake? Pede aí pra gente que eu vou esperar aqui dentro Tá, a gente vai se refrescar É a minha chance de saber se esse Grimace Shake dá certo ou não Eu vou pedir um milkshake aqui pra Rafaela Ela vai ter que tomar Nossa, ele é tão caro Mas tá bom, tá todo mundo tomando Eu vou pedir Obrigada, moço Ai, chegou o milkshake Olha só como é que ele é estranho, todo roxo Eu não vou tomar isso não Ainda bem que a Rafaela aceitou Eu vou lá levar pra ela Rafaela, olha só o que chegou O milkshake Ué, Duda, por que você pediu um só? Você não vai querer, não? Ah, não, é Eu pedi só um porque eu tô muito cheia do almoço ainda Ai, só pedi um pra você Ah, entendi Nossa, é diferente essa embalagem Quem é esse bichinho aí? Ah, esse bichinho aqui Eu fiquei sabendo que é de uma promoção nova do McDonald's Ah, tá, entendi Então me dá aqui Toma aqui Caramba, Duda Ele é roxo Ele é de quê? É, Rafaela É porque esse aí eu acho que é de blueberry, framboesa Eu até tentei pedir de outro Só que tinha acabado Só tinha desse Ah, tá, entendi Bom, o que importa é que deve estar gostoso, né? Vamos lá, vou provar E aí, Rafaela Tá gostoso? Nossa É muito bom E você tá sentindo alguma coisa estranha? Diferente? Não, Duda Eu não tô sentindo nada diferente, não Quer um pouco? Não, não Eu não quero não Obrigada É, eu vou indo pra lá Se delicia aí Nossa, maravilhoso esse milkshake Você acertou Ah lá, Rafaela Já bebeu quase tudo Não aconteceu nada Eu sabia que isso só podia ser mentira Ai, eu não acredito mais nada em internet Nossa, mas tá um silêncio já tem um tempo Ué, cadê a Rafaela? Ela tava ali na mesa tomando milkshake Rafaela Para de brincar Cadê você? Eu vou procurar ela Será que ela tá no banheiro? Rafaela Não, não tem ninguém aqui Onde é que será? Ai, meu Deus Rafaela Ai, aconteceu com ela também Ela tá desmaiada Então isso é verdade Esse negócio de Grimace Grimace shake Ai, eu vou ligar pra polícia Pera aí Cadê? É, é 1, 9, 0 Cadê? Alô, é da polícia? Eu preciso de ajuda É o quê? Eu não acredito que lançou o novo jogo do Grimace Hã? Tão falando que Que quem joga ele aparece na vida real Nossa Eu tô morrendo de medo Mas quer saber de uma coisa? Eu vou jogar Eu acho que ele não vai aparecer nada Isso tudo é mentira Vou começar Olha só O Grimace tá aqui Duda, tá jogando? O que que tá com essa cara de medo assustada? Não, Pedro É que eu tô jogando o jogo do Grimace shake Ai as pessoas falam que ele aparece na vida real Ah, tá Até parece que essas coisas acontecem mesmo É, eu também acho que é mentira Nada a ver essas coisas Mas olha só Chega de jogar que já deu a hora da escola Vamos se arrumar Caramba, eu já tenho que ir pra escola, irmão Pois é Ai, tá bom Bora Fica aqui que daqui a pouco eu volto O jogo Olha só, Pedro Eu já tô indo pra escola Mas não desliga o computador Porque falaram que se desligar o Grimace aparece Tá bom, Duda Pode ficar tranquilo que eu não vou mexer em nada Eu não vou desligar nada Você vai ir, vai voltar Vai estar do mesmo jeito te esperando Esse jogo chato Tá bom Deixa do jeitinho que tá lá Que quando chegar eu vou jogar Tá bom Vai lá Vai pra escola Tchau Tchau Uau Aproveitar que Duda foi pra escola Limpar esse quarto Que tá um chiqueiro Nossa, olha só Essa menina vai ficar jogando o dia inteiro Caramba Tudo cheio de fio ali Olha só Cheio de farelo de biscoito Vou limpar Minha nossa Quanto farelo de biscoito De fó Eita Acho que eu desliguei o computador dela Ah, mas tá bom Quando ela chegar liga de novo Esse jogo estava sozinho Vou barrer aqui pra não arranjar mais problema pra mim Que? Já tô cansado Chega de barrer a casa Agora eu vou botar meu fonezinho E escutar uma música e relaxar Nossa, que estranho Até parei minha música Por um momento eu achei que eu tava sendo vigiado Que doideira Acho que é só impressão Vou continuar ouvindo minha música Ah, não Essa música eu já enjoei Já acabei a outra Não, Julinho Eu não quero brincar de pique-esconde Eu acabei de chegar em casa E agora eu vou jogar o jogo do Grimace Shake Tá bom Não quero brincar disso não Depois a gente brinca Outro dia Tchau Ai, menininha chata Duda, Duda, Duda Que bom que você chegou O que que foi, Pedro? É, é Eu não sei nem como te contar, irmã O Grimace Shake Que ele apareceu de verdade Ele tava lá no meu quarto Você tava certa É o quê? O Grimace apareceu na vida real? Ah, que mentirada, Pedro Você deve ter sonhado Não, irmão Não tô sonhando não Eu juro Eu tô falando sério Ai, ai, você e suas ideias Eu vou lá jogar meu jogo Para de inventar mentira Ai, Duda, quer saber de uma coisa Então vai Então vai jogar lá Eu não falo mais nada também Ai, caramba Eu não acredito Ô, Pedro Você desligou o computador? Pedro, vem aqui agora Ei, ei O que foi, Duda? O que que foi? Pedro, quantas vezes eu falei pra você Não desligar o computador Olha só o que aconteceu Irmã É verdade É que eu fui limpar seu quarto Sem querer esbarrer ele no fio E desligou o computador Liga de novo Eu sabia que tinha sido você Por isso ele apareceu Caramba, é verdade Eu não tinha pensado nisso Talvez ele tenha saído do computador Eu não sei não, Pedro E olha só como é que ficou Meu computador Tá com uma tela roxa Com certeza ele saiu do jogo Ai, não Não, não, Duda Esquece isso Eu acho que ele já foi embora Qualquer coisa eu tô aqui Pode me chamar Ai, eu preciso não pensar nisso Eu preciso não pensar nisso Eu não quero nem pensar Que o Grimace tá aqui em casa Ai, eu vou comer Pra ver se eu esqueço isso Quem tá me mandando mensagem? É o Grimace Eu também queria estar comendo essa batata Mas como é que ele Como é que ele sabe Que eu tô comendo uma batata? Será que ele tá me vigiando? Grimace, você tá aqui? Ah, então se você tá na minha casa O que que eu tô fazendo agora? Para de fazer careta Você fica muito feia Ai, caramba, droga Ele tá aqui em casa mesmo Socorro Quer saber de uma coisa? Eu vou me esconder do Grimace Shake Julinha É, lembra do pique-esconde Que você queria brincar? Agora eu também quero brincar com você De pique-esconde Vamos? Duda, Duda Eu preciso da sua ajuda Quem é esse menino? Será que você pode olhar meu sobrinho Por favor, só um pouquinho? Eu cuidar de criança? Não, Rafaela Tá doida? Eu não sei cuidar de criança não Duda, por favor Ele não dá trabalho não Ele é quietinho É, Duda, deixa quietinho Ah, não Eu acho que não é uma boa ideia não, Rafaela Leva ele com você Eu juro ele é quieto Mas eu não sei cuidar de criança Não vou sair de perto Qualquer coisa me liga Que eu venho na mesma hora Ele não me obedece não E ainda come muito Não tenho mais comida não Ele mexe em tudo, bagunça o meu quarto Esse garoto é muito levado Meu cabelo tá pro alto Já não sei mais o que faço Esse garoto é muito levado Rafaela, pelo amor de Deus Cadê você que não chega logo? Esse garoto tá tacando terror aqui em casa Oi, Duda O que que foi? Tô na rua Rafaela Eu não sei se vai dar tempo de você chegar não Olha o que ele tá falando agora Eu quero frango Eu quero frango Eu quero frango Ah, tá É que ele gosta de frango mesmo Viu só? Eu preciso de ajuda urgente Rafaela, eu não sei mais o que eu faço Esse garotinho tá tacando terror aqui em casa Me ajuda Olha só, eu não tô nem perto de chegar Mas faz o seguinte Pra ele ficar quietinho Leva ele no parquinho Ah, levar ele pra brincar no parquinho? Tá, tá, tá bom Eu vou fazer isso Boa ideia Tá, tchau Ei, menininho Vamos ali Vamos no parquinho comigo? Vamos no parquinho Vamos É, parquinho Não, amiga É, hoje não vai dar pra eu ir aí não Que eu tô de babá Hoje eu tô tomando conta de um menininho Nossa, ele é muito atentado Ele me perturba muito, sério Mas te falar Ele tá até em silêncio Eu vou aqui olhar ele, tá? Depois eu falo com você Tchau Mas ei, menininho Menininho Ai, gente, cadê ele? Ele tava aqui agora Cadê a criança que estava Bem aqui sentadinha Como eu não vi nada Parei um minutinho No celular eu tava Eu não acredito que ele sumiu do nada Já tô ficando desesperada Se eu não encontrar ele A Rafaela me mata Olha ele ali Tá rindo da minha cara Tava no parquinho E eu toda preocupada Ai, professor Eu tava tão ansiosa Pra ter minha primeira aula de surf Eu tô ansiosa Eu tô muito ansiosa Eu vou te ensinar A pegar cada onda maravilhosa Tá bom Já tô doida pra aprender Vamos Vamos lá Aquela é a Duda E ela tá fazendo aula de surf Aqui na praia Ai, só porque eu tava Com essa ideia também Eu vou dar um jeito nisso Eu também quero entrar nessa aula Entendeu, Duda? Como você estiver na onda Você vai ter que ler Aí eu pego um impulso assim E levanto Oi, Duda O que você tá fazendo aqui na praia? Que coincidência Julinha tá fazendo o que aqui na praia? Eu tô aprendendo aula de surf É minha primeira aula hoje Aula de surf? Nossa, eu queria tanto fazer Esse professor aí Não quer me dar aula, não? Eu sou professor particular Mas ela já reservou É, eu já reservei Não tem como fazer aula com o meu professor Mas vem cá Quanto você cobra por aula? Então, eu tava cobrando Cem reais a hora Mas como ele disse Não pode mais reservar Cem reais? Ah, então faz o seguinte Eu vou te dar mil reais A vista pra você me dar aula hoje Mil reais? Duda Me desculpa Mas eu vou ter que aceitar Eu tô precisando Não, não, professor Ela tá fazendo isso de inveja Tá bom, então vamos Não vai não Ih, como é que eu vou aprender meu surf? Ai, ai, Duda Agora eu vou aprender surf E você ficou pra trás Ai, Julinha, eu sou invejosa Você é muito esperta Já aprendeu quase tudo Ai, ai, como é bom Fazer aula de surf Particular Agora eu já sei nadar E vou pegar minha onda Ah, lá, invejosa da Julinha Agora ela tá aprendendo A aula de surf Que era pra eu tá aprendendo Mas deixa Eu nem ligo mesmo Eu já sei surfar sozinha Porque certas pessoas Nem vão ter mais aulas Até porque O que o professor me ensinou Já dá pra me virar Eu acho que o mar nem tá tão violento Eu vou entrar na água E vou pegar cada onda braba Nossa, eu acho que o mar tá agitado Tá até com bandeira vermelha Mas eu vou provar pra Julinha Que eu consigo sim Eu vou ser surfista por um dia Eu acho que eu tô conseguindo Ai, ai, gente Socorro Eu preciso de gente Professor, aquela meia dúvida Ela tá se afogando Por que que ela foi entrar? Ela meia prendeu ainda Pois é, vai lá salvar ela Eu não sei nadar Professor, me ajuda Eu tentei surfar Nossa, a Duda se afogou feio Eu tô muito arrependida Porque eu fui tirar aula dela Socorro, me ajuda Eu preciso sair daqui Eu não tento mais fazer isso Pirulito mágico Compre e vire um herói Compre e vire um herói Ei, é isso mesmo que eu tô ouvindo? Você falou que tá vendendo pirulito Que transforma as pessoas? É, ele é mágico Ah tá, até parece Eu não acredito nisso não Esse pirulito que eu tenho é mágico Eu não acredito no que eu tô vendo Ele dá super poderes, escolhe o seu logo Ainda não tô louca, louca, louca Fiquei curiosa, vai me dar esse vermelho Mas cadê o dinheiro? Tem que me pagar primeiro Só espero que você não esteja me enganando Já já tu vai ser a mulher maravilha Era verdade Fiquei muito gata Esse pirulito é poderoso Ele fez mágica Eu tô forte Forte pra caraca Tenho super poderes E ainda por cima Fiquei muito gata Eu sou a super Duda Agora eu virei a mulher maravilha Eu tô muito forte Ih, gente A Duda tá ficando doida Olha essa roupa aqui Esse pirulito é mágico mesmo Ah lá Falando que é a mulher maravilha Nossa, eu me sinto uma heroína Vê se pode Ai, todas as minhas amigas da escola Tão pintando cabelo de rosa E só o meu que tá assim feio Eu queria deixar ele rosa Igual eu vi no filme da Barbie Um que tem Ela também pintou cabelo de rosa Será que eu ia ficar bonita? Eu não sei Só vou saber descobrindo Pintar meu cabelinho Hoje eu vou Hoje eu vou Quero ele todo rosa Bonito Bem bonito Bem estilosa Hoje irei ficar pintado Eu vou Maria Eduarda Mas o que é isso? Meu novo visual Irmão gostou Estou bonita, eu sei Pode falar, tu endoidou Maria Eduarda Maria Eduarda, mas que cabelo rosa é esse menina? Tá ficando doida? Que endoidei o que Pedro? Meu cabelo ficou lindo E eu mesma que pintei Todas as meninas da minha escola pintaram Agora eu posso falar que eu vou Vou ver o filme da Barbie com o cabelo rosa Ai mano, vou mentir não Tá muito estranho com esse cabelo Ai Pedro, eu tô nem aí que você achou estranho e fé Eu não ligo mesmo pra sua opinião Eu gostei, é isso que importa Tá bom, não tá mais aqui quem falou Fica aí então, ô Barbie do cabelo rosa Pessoal de casa, vocês acham que eu combino com o cabelo rosa Ou com o cabelo que eu tinha antes? Comenta aí embaixo